O homem não nasceu pra ser livre Jaula de ouro, mordaça de brilhante Antes bem vestido do que só acompanhado Segue a lida confortada e adequada Adora avante, eu quero é mais Quero correr perigo, quero outra vida Quero a quebra da certeza Quero não falar do certo, quero aspereza Quero mais quebrar o vidro e fugir da rota mais correta Que certeza é essa que você tem do mundo? Que mania é essa de denominar? As coisas, as pessoas, o planeta, o céu, a terra A forma mais correta de representar Situa-se na linha da cabeça, o pensamento certo e não nos olhos Esquece o mundo exato, vá se refazer Fique do meu lado, não me queira ser Todos me perderam ao tentarem me reter O homem não nasceu pra ser livre O homem não nasceu pra ser livre Que certeza é essa que você tem do mundo? Que mania é essa de denominar? As coisas, as pessoas, o planeta, o céu, a terra A forma mais correta de representar Situa-se na linha da cabeça, o pensamento certo e não nos olhos Esquece o mundo exato, vá se refazer Fique do meu lado, não me queira ser Todos me perderam ao tentarem me reter O homem não nasceu pra ser livre Eu sou livre Amém.